Cuida meu bichinho Eu vim te chamar pra tu pegar o toba É meu bichinho, cuida Pegar quem? Pegar o toba Olha que coisa boa Já tem dias que tu não pega o bichinho Pegar o toba? Pegar o toba E ele tá fazendo o que comigo? Ele fez alguma coisa com eu Ou fez alguma coisa com tu pra me pegar ele? Meu bichinho Esse toba mora onde é esse toba? Ai meu Deus Meu bichinho é o seguinte Se tu continuar Abestralhado desse jeito Vai vir outra pessoa e vai pegar o toba Sinto muito Pegar o toba Esse toba mora onde? O toba mora bem ali Mora bem ali Ele tá mexendo com tu é? Ai tu quer que eu faça o que com ele? Diga aí Quando eu pegar ele Eu quero que você pegue o toba E bata na cara dele Do toba? Sim meu bichinho Do toba? Aham Tu sabia que esse toba tá Esse toba tá danado, viu? Tá? Tá Esse toba tá precisando Ele tá querendo o que? Tá querendo o que? Esse toba tá precisando levar uns tabas Levar umas coisas? Aham Por trás Olha, tá vendo? É Tá vendo que você tá bem espertinho? Amostradinho, né? Tá mostradinho E aí? Tu tá parecendo a dama de vermelho Tá bonita hoje Obrigada Tá toda coisada E aí? Tu vai ou não vai pegar o toba? Aí tu vem me chamar pra pegar o toba Aham Cuida É brabo? Um pouco É? Aham Tem que ir com tudo Ou devagar? Tem que ir com tudo, né? Porque ultimamente esses dias O toba tá brabo E quanto foi que eu fui no toba, hein? Mais de mês Conversar mais e ele Tem mais de mês Mais de mês? Aham Meu Deus E aí? Vai ficar no moído? E não vai logo não, é? Eu tô com medo do toba Ô gente E que homem é tu? Ele Quando ele tá com raiva e fica fazendo bico Assim, ó Faz Faz bico? O toba tá zangado Eu já te falei que o toba tá zangado Agora me diga uma coisa É por isso que eu tenho medo das coisas Me responda Tu vai ou não vai pegar o toba? Porque se tu não for Eu vou chamar outra pessoa pra pegar Quem? Por acaso, quem? Hum Quer que eu fale? Não Não fala não Bora Cuida Vamos cuidar Que hoje eu vou conversar de perto Com esse toba Meu Deus Bater no toba